Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje é dia de falar de perfumes para receber elogios. Então eu vou até deixar isso no título pra vocês que se você quer ser elogiada, use esses perfumes. Olha que título legal! Gente, trouxe pra vocês uma seleção de sete perfumes da Primacial. Faz tempo que eu não mostro as coisas da Primacial pra vocês. Comecei a xeretar ali nos últimos vídeos que eu fiz. Falei, gente, faz tempo que eu não falo da Primacial. E o que que acontece? Muita gente que tá chegando por aqui começou a me pedir vídeo da Primacial porque quer fazer compra na Primacial e não sabe qual perfume comprar. Então por que não me indicar para essas pessoas os perfumes que são pra receber elogios? É muito difícil separar sete perfumes da Primacial porque todos os perfumes de lá fixam e projetam muito. Mas eu separei aqui alguns dos campeões de elogios e eu espero muito que vocês gostem, tá? Eu vou deixar o link do site da Primacial aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. Então sempre fica ou no box de informações ou no primeiro comentário fixado, tá? Só clicar no link e ir direto pro site. Com o meu cupom de desconto Poliana você tem desconto lá no site, tá? Então é só você colocar os produtos no carrinho. Na abinha de cupom você coloca o meu nome do jeito que vai ficar rolando aí na sua tela até o final do vídeo e fazer a sua compra. Combinado? Então gente, trouxe sete opções pra vocês, campeões de elogios e eu espero muito que vocês gostem. Eu vou começar aqui com o Aura, gente. Esse perfume aqui, eu vou até fazer um vídeo depois pra vocês das melhores baunilhas que eu tenho na minha coleção e esse perfume com certeza vai estar, tá? O Aura é um contratipo incrível que a Primacial trouxe pra nós com maestria do Burberry Goddess, que é um perfume que viralizou recentemente e a Primacial trouxe com maestria, gente. Esse perfume aqui é pra quem quer chamar a atenção. Só que é engraçado porque esse perfume aqui, ele é muito abaunilhado, ele é doce, ele chega a ser gustativo, mas ao mesmo tempo eu não sinto que ele seja gourmand. Ele tem nota de cacau, ele tem bastante baunilha, só que ele tem nota de lavanda. E é engraçado porque eu não sou chegada em lavanda, todo mundo aqui no canal já sabe, eu não sou chegada em lavanda. Só que aqui, eu sempre comentei com vocês, a Primacial colocou a lavanda aqui de uma forma muito confortável. Então, é uma nota que aqui na fragrância, você sabe que ela existe, ela não está escondida, ou seja, ela está presente, só que ela não incomoda. Ela não está de uma forma muito invasiva, que vai te trazer enxaqueca, que está no modo funcional, que é aquele modo de produto de limpeza, que geralmente a lavanda remete a isso, né? Pelo menos as maiores queixas das pessoas com relação à nota de lavanda é que algumas marcas não sabem trabalhar com essa nota e acaba que o perfume fica com cheiro de produto de limpeza, não é isso que acontece? Aqui não. Aqui nós temos uma mistura perfeita da baunilha, cacau e lavanda. É um perfume delicioso, é um perfume muito cremoso. Aqui em São Paulo está fazendo bastante frio, então é um perfume perfeito para esses dias. Para você que mora em lugares muito frios, vale a pena. Para você que mora em lugares que está quente aí, são lugares que não são muito frios, para você usar à noite, vale a pena. Não é um perfume que vai te incomodar. Ele é um perfume cremoso, é um perfume que tem sensualidade na medida certa. Ele é todo redondinho, só que fixa e projeta muito. É um dos perfumes que mais me rendem elogios. Então se você quiser chamar atenção aí, se você quiser receber elogios, Aura da Prima Cial, um contratipo perfeito aí do Burberry Godes, tá? Um outro que eu trouxe para nós é um que é a Paola Brat da perfumaria. Eu adoro usar esse termo, porque quando você escuta a Paola Brat, o que você pensa? Você pensa em novela mexicana, vilã de novela mexicana, que geralmente é sensual, ao mesmo tempo ela tem aquela elegância, ou muito carnal, que é o caso desse perfume aqui. Esse daqui é o Inverse, e esse é o meu cabelo. Inverse da Prima Cial. Um contratipo perfeito de nada mais, nada menos do que Prada Paradoxi. Um perfume que viralizou recentemente também, gente. Esse perfume aqui, ele é maravilhoso. Só que esse daqui, diferente do Burberry Godes, que é bem abaunilhado e bem cremoso, esse daqui ele é um floral bem pesado, só que é um floral adocicado. Então aqui você sente essa vibe adocicada, só que ao mesmo tempo é muito sensual. Porra, e quando você fala que é um floral pesado, você tá falando daqueles perfumes datados, vintages, aqueles perfumes... Não, não estou falando isso. O pesado que eu falo aqui é que são aqueles perfumes que são muito chamativos. Então não é um floral bobinho, não é um floral princesinha, não é um floral menininha, pelo contrário, é um floralzão de respeito. Abaunilhado, cremoso, marcante, quem conhece o Prada Paradoxi sabe do que eu tô falando. Ele é um perfume que foi feito para causar, para chegar chegando, e é o que você encontra aqui. Então esse daqui, vamos fazer uma comparação. Aqui é para você que gosta de muita baunilha, para chegar chegando com muita baunilha e muita cremosidade. Aqui é para você que gosta de um floral bem pesado, com baunilha também, só que com muita, muita, muita sensualidade, muito carnal. Então é um perfume para chegar chegando. Estamos falando de um contratipo do Prada Paradoxi, então é um perfume sensacional e com certeza vale a pena para você conhecer, gente. Ele é muito gostoso. É um perfume, assim, sensacional. Aquele perfume que gruda, ele dura o dia inteiro, ele gruda na sua roupa, até depois que você lava, quando você vai passar a sua roupa, sobe aquele cheiro no vapor do ferro. Então é um perfumão, vale muito a pena para você conhecer. Um outro que eu trouxe para nós é para você que gosta de uma vibe de cheiro de rica. Então se você é chegado em cheiro de rica, você com certeza precisa conhecer o Fresia, gente. Esse daqui é um contratipo perfeito do English Peer e Fresia. Já trouxe ele para vocês, é um dos campeões de venda da Primacial. Todo mundo ama esse perfume. Só que esse daqui é bem na vibe cheiro de rica, tá? Então é zero doce. Se você não gosta de perfume doce, se você está procurando aquele perfume mais floral, você vai gostar desse daqui, tá? Então como o nome já diz, né? Tem pera e tem nota de Fresia. Então tem o floral aqui de Fresia, tem nota de pera que traz suculência. É uma fragrância que tem a nota de Rui Barbo. Póli do céu, Rui Barbo, não, Rui Barbo, eu não quero. Tenha calma, segura a sua emoção. Gente, aqui, eu sempre gosto de falar dessa nota porque eu não escondo nota nenhuma de vocês, tá? Principalmente quando é Rui Barbo, Patchouli, Musgo, que são notas mais difíceis na perfumaria. Aqui, gente, não está de uma forma invasiva. Essa nota aqui nessa fragrância traz peso. Então deixa aquele perfume de mulherão, muito elegante, muito sofisticado, mas não é aquela nota que vai te incomodar, tá? E eu falo isso pra vocês com muito carinho no meu coração, com muita honestidade aqui pra vocês, com muita sinceridade, porque eu sou uma das pessoas que tem problema com Rui Barbo, Patchouli e Musgo, tá? Então o que eu tenho pra falar pra você aqui? Você vai sentir a suculência da pera, você vai sentir o floral de fresia, você vai sentir essa nota de Rui Barbo, muito almisca, é uma fragrância limpa, mas não é uma fragrância que vai te incomodar, tá? Então esse perfume aqui é pra você que quer chamar atenção, só com aquele cheiro de rica. Zero doce, não tem nada doce aqui. É como se você estivesse... Acabado de sair do chuveiro, tá? Onde você, nesse chuveiro, nesse banho, você lavou o seu cabelo, você tomou aquele banho bem geladinho, bem gostoso, com aquele sabonete mesmo, bem geladinho, nada doce. Porque não adianta falar pra você que você foi tomar banho e você usou o doces finos Eudora dentro do chuveiro. Igual eu que comprei a espuminha lá do doces finos de tarte a leite de limão. Aí não vai adiantar nada. O banho que eu tô falando aqui pra vocês é um banho fresco. Como se você estivesse no parque indo tomar um banho de cachoeira e quando você sai da cachoeira, você vem e você esfrega, você passa ele aqui, ó, que delícia. Sentiu o frescor daí? Porque eu senti aqui. Então é um perfume muito gostoso. É pra você que quer chamar atenção, só que com cheiro de rica. Não gosta de doce, não gosta de perfume gourmand, não gosta de cremosidade, não gosta de nada disso. Você quer um perfume fresco com cheiro de rica de quem tem milhões na conta? Esse perfume aqui, o Fresia da Primacial. E fixa e projeta muito. E isso é uma das coisas que eu mais recebo de mensagem, que o pessoal que não gosta de perfume doce quer um perfume fresco que fixa e projeta. Porque realmente, gente, os perfumes doces, eles acabam fixando e projetando mais. E a queixa do pessoal que não gosta dos doces é que os frescos acabam mantendo a mesma potência. Aqui você vai encontrar, tá? Fresia da Primacial. Um outro que eu trouxe pra nós é um pra quem gosta de perfumes atalcados, tá? Esse daqui é um dos meus backups que já estava guardadinho há um tempo. Ele nem está na nova versão, que agora eles têm nome, né? Lá na Primacial. E esse daqui tá na numeração ainda, tá bom? Mas ele é um contratipo do Flower by Kenzo, que é um perfume muito famoso também, tá, gente? F35. Ó, vou chegar mais perto aqui pra vocês. Acho que por aqui dá pra vocês verem também, né? F35. Gente, eu vou deixar o nome passando aqui na tela pra vocês, porque antigamente eu comp... Gente, eu sempre comprei as coisas a Primacial. Eu sempre falo isso pra vocês. Antes de ter parceria com eles, eu sempre comprava as coisas dele. Então, desde essa época aqui, quando não tinha o nome ainda, era só a numeração, eu já adquiria os perfumes deles, tá? Então, esse daqui é um contratipo do Flower by Kenzo. Quem tem o Flower by Kenzo vai saber do que eu tô falando. É um perfume bem atalcado. Ele é um perfume... Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Você gosta do Essencial Supreme da Natura? Se você gosta do Essencial Supreme, você vai gostar desse daqui, tá? Ele tem a mesma vibe. Ele é adocicado, ele tem baunilha, só que é muito atalcado. Então, você sente íris, violeta, essas flores roxinhas, né? Esse atalcado você sente com muita evidência e muita baunilha. Então, é um tipo de perfume que eu sempre trago pra vocês, né? Esse estilo mais atalcado. Ou com um cheirinho de maquiagem, que todo mundo gosta. Ou aquele cheirinho mais sensual, só que ao mesmo tempo elegante, tá? Então, é pra você que gosta de muito talco. Ele é bem atalcado. E quando eu tô falando pra você que é talco, é talco de verdade, tá? Então, você precisa gostar dessa vibe de perfume Essencial Supreme, que tem uma saída levemente achicletada e já passa e vem esse cheiro de talco. Então, é o que você vai sentir aqui, tá? Então, ele é o F35. Se você entrar no site da Primacial e colocar na barrinha de pesquisa F35, ele vai aparecer também. Porque a Primacial, gente, eles foram muito legais nisso. Eles não só colocaram o nome, eles mantiveram aí a numeração, que é algo que ajuda muito, né? Porque às vezes a gente sabe da numeração e não sabe o nome do perfume. Então, com o F35, você ainda encontra, tá? Flower by Kenzo, pra você que quer chamar atenção, pra você que quer chegar chegando. É um perfume que é impossível você não ser elogiada com ele. Ele chama atenção por onde ele passa, tá? Um outro que eu trouxe pra nós é um dos meus amados. Eu amo demais esse perfume. Não é o Hypnotic Poison. Eu nem trouxe ele, porque ele já é o ápice do ápice. Todo mundo já sabe que é meu perfume da vida. Então, hoje, gente, eu trouxe pra vocês o Pray. Esse daqui é um contratipo perfeito do Devotion de Dolce & Gabbana, que é um perfume que também viralizou recentemente. Aquele famoso cheirinho de tortinha de limão. Se você gosta de cheiro de torta de limão, lembrando, você precisa gostar de cheiro de torta de limão. É cheiro de torta, gente. Ele é gourmand. Se você gosta desse tipo de fragrância, se você está à procura de um contratipo do Devotion de Dolce & Gabbana, que custa mais de 900 reais, porque eu fui xeretar o preço dele, é esse daqui, gente. Muito gostoso. Todo mundo até brincou comigo, porque antes do lançamento, ele já estava muito usado. Eu tive que me conter pra usar esse perfume até o dia do lançamento, gente. Porque eu só queria usar ele. Então, esse daqui é o Prey, cheiro de torta de limão, tá? Um limão que ele é cristalizado, muito abaunilhado, muito cremoso, mas é o cheiro da torta de limão. Inclusive, se você comprou o tartelete de limão da Eudora, é uma ótima opção pra você combinar. Muito gostoso, cheiro de torta. É o que você vai sentir aqui. Uma torta com leite condensado, aquele recheio da torta, que tem a massinha ali de bolacha, né? De biscoito, bolacha, que você amassa com manteiga, coloca na assadeira, você forra ali aquela forma. E aquele recheio de leite condensado com o suco do limão. É o que você sente aqui. Torta de limão. Então, se você ama um gourmand, se você quer projeção e fixação, se você quer receber elogios com cheirinho de devotion, de Dolce & Gabbana, com certeza o Prey da Primacial é a melhor opção pra você, tá? Um outro que eu trouxe pra nós, que é o penúltimo aí da nossa seleção, é o Dark Niz Opium, que é um contratipo perfeito do Black Opium, gente. Maravilhoso esse perfume aqui. Esse daqui, ele é noturno, baladeiro, sensual, cremoso, tem nota de café aqui, você sente nota de café, tem flor de laranjeira, que é uma floralidade que eu amo na perfumaria, vocês já sabem. É amendoado, bem abaunilhado, então ele é um perfume gostoso. É o famoso perfume com nota de café. Black Opium é aquele famoso perfume, todo mundo fala que tem nota de café. É esse daqui. Então, é uma mistura de flor de laranjeira, café, eu sinto uma vibe de caramelo, pralinê, que são as amêndoas tostadas com açúcar, muita baunilha. Então, aqui, o café, ele traz uma vibe amarga, só que ela é muito gostosa, ela se funde com as outras notas bem docinhas, e fica muito perfeito. Então, é um perfume pra chamar atenção, é um dos perfumes que eu mais uso nesses dias de frio, igual hoje, tá bastante frio aqui em São Paulo. Então, é um tipo de perfume que eu uso muito no frio, nesses dias mais a menos. Até no calor eu uso, mas eu sou doida, vocês sabem, né? Eu adoro perfume doce, então, em qualquer ocasião, pra mim, é a ocasião perfeita pra usar um perfume doce. Então, esse daqui é perfeito, campeão de elogios, com certeza, se você quer chamar atenção, você precisa conhecer esse bonitinho aqui, Dark Niz Opium, que é um perfume super famoso também, que é o Black Opium, e a Prima Cial trouxe com maestria um contratipo perfeito dele, tá? Então, se você gosta dessas notas que eu falei pra vocês, você vai amar esse perfume aqui. E por último, e não menos importante, um cheiro de rica, de respeito, que é o Ledon, gente. Esse daqui é um contratipo do Prada La Femme, que é um perfume também caríssimo, né? Quem já foi xeretar o preço dele sabe que ele é muito caro. Prada La Femme. Um perfume, que é aquele famoso perfume que tem nota de cera de abelha. Lembra que eu comentei com vocês? Quando eu senti o cheiro, eu falei, como assim, gente? O que é isso? Muito bom. Ele é um perfume abaunilhado também, ele tem um floral muito gostoso, ele é cremoso. Tem essa cera de abelha que talvez você fale assim, mas gente, como seria o cheiro da cera de abelha? Aqui você consegue descobrir, porque tem uma nota diferente aqui, quando você borrifa, você sente o cheiro dele assim, você fala, tem alguma coisa diferente nele e você vai saber que é a cera de abelha. É um perfume bem abaunilhado, ele é cremoso, ele não chega a ser muito doce, tá? Aquele perfume gourmand, nada disso. Por mais que tenha baunilha, aqui nessa fragrância, o papel da baunilha é trazer cremosidade. Então é um perfume muito gostoso, é um perfume muito marcante, é aquele perfume de fim de tarde, sabe? Ele fica naquele meio termo, eu não acho que você vai conseguir usar ele só de dia ou só de noite, ele fica naquele meio termo. Então você consegue usar de manhã pra você fazer alguma coisa que ele não vai incomodar ninguém, você consegue usar ele numa balada, porque ele vai chamar atenção, você consegue usar ele pra ir pra uma faculdade. Ah, Pauli, você tá dizendo que ele é dia a dia ou que ele é noturno e baladeiro? Ele consegue ser os dois, então é aquele perfume que se você tiver ele, você tá bem vestida pra qualquer lugar. Então é um perfume muito gostoso, vale a pena, e claro que estamos falando de um contratipo do Prada La Femme, né, gente? Então é um Prada, não tem muito o que falar, né? Então é muito gostoso, vale a pena, e esse daqui é o Ledone, tá? Lá da Primacial. Se você quer chamar atenção, conheça ele, porque não tem erro. Combinado? Bom, meus amores, fechamos mais um vídeo com chave de ouro. Deixem aqui nos comentários pra mim as suas dúvidas sobre alguns perfumes da Primacial, se vocês querem que eu traga mais algum aqui no canal, algum que você tenha dúvida, que com certeza eu vou fazer de tudo, vou fazer de tudo não, vou atender o pedido de vocês. Combinado? O link ficou aqui embaixo pra vocês, o cupom ficou passando aqui na telinha também, caso você queira qualquer coisa, alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu já tô curiosa pra saber. Combinado? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!